Sei bem que a Inspeção-Geral da Administração Interna tem outro papel, já não preventivo, mas no sentido de averiguar e punir o que não correu bem. As falhas acontecem, as violações de deveres acontecem, as violações de direitos fundamentais dos cidadãos acontecem. Aí haverá que agir de forma intransigente, obviamente de forma justa e rigorosa, propondo a punição disciplinar quando se justifica. Não poderá haver contemplações designadamente perante atuações discriminatórias ou quaisquer formas de atuação que se revela a intolerância. Este é também o nosso papel. Creio que todos estamos cientes que pelo país fora temos situações menos boas dos serviços em que não deviam existir. Condições de trabalho que os nossos profissionais não merecem, esquadras e postos sem os meios necessários ao seu eficaz funcionamento. Disso mesmo fui testemunha em várias inspecções sem aviso prévio que realizei em vários pontos do país, diligências que considero essenciais na atividade da Inspeção-Geral da Administração Interna. Estas situações precárias contribuem também para sentimentos de desconforto dos profissionais que integram as nossas forças de segurança. Sentimentos de desânimo, quando não mesmo de revolta, que podem levar a comportamentos que não são obviamente os que se pretendem em instituições de tão vital importância. A Inspeção-Geral tem um papel muito relevante na sinalização destas situações, contribuindo, confiamos, para alertar e sensibilizar o poder político e as mais altas hierarquias das forças de segurança no sentido da sua resolução. Muito preocupante é também a questão da saúde mental destes profissionais. Como sabemos, a pandemia trouxe esta questão muito mais para a ordem do dia. As nossas forças de segurança lidam diariamente com situações potenciais de conflito e de risco para a sua vida integrada física. Situações estas que necessariamente afetam o seu bem-estar, causando eventualmente perturbações físicas e psíquicas, estados de exaustão e desbotamento que prejudicam o exercício de função tão basilar como é de garantir a segurança dos cidadãos. E há sinais evidentes de que algo muito errado se passa quando são conhecidas as elevadíssimas taxas de suicídio entre os membros das forças de segurança, certamente com causas diversas, mas não dissociáveis do trabalho que o exercem. É imperioso cuidar de quem cuida da nossa segurança.